Olá, meu nome é João Paulo Reis, eu sou cientista social, sou mestre e doutorando em ciência da religião. E venho convidar vocês para o terceiro congresso brasileiro de design inteligente, que vem acontecer no Hilton Copacabana, no Rio de Janeiro, entre os dias 8 e 10 de julho. Esse congresso contará com grandes nomes do design inteligente, como o professor Adalto Lourenço, o professor Marcos Eberlin, entre outros grandes nomes da ciência que tratam desse tema. Eu também apresentarei minha palestra chamada Mendel, pai da genética e terror de Darwin. Nessa palestra vou explicar por que é que Mendel se opôs à teoria da evolução, por que suas conclusões foram rejeitadas e por que Mendel pode ser considerado o primeiro teórico do design inteligente. Então não perca, se inscreva no site www.tdibrasil.com e venha participar conosco desse grande congresso e desse grande momento que acontecerá no Rio de Janeiro. Um abraço a todos e espero vocês lá.